Subi o morro O morro do medo, o morro do sonho, o morro do sono, o morro no asfalto O morro do clima lá em cima o morro é de morar, cá no terraço, cá no espaço claro quero tocar Cadência morta, paciência ainda chego até lá A estrela da alva ilumina, soneto numa casa pequenina O samba de roda tem mais clima, na dança fluvial de uma menina Subi o morro, subi cansado, pobre de mim, pobre de nada O morro do medo, o morro do sono, o morro do sonho, o morro no asfalto O morro do clima lá em cima o morro é de morar, cá no terraço, cá no espaço claro quero tocar Cadência morta, paciência ainda chego até lá A estrela da alva ilumina, soneto numa casa pequenina O samba de roda tem mais clima, na dança fluvial de uma menina Subi o morro, subi cansado, pobre de mim, pobre de nada O morro do medo, o morro do sonho, o morro do sono, o morro no asfalto A estrela da alva ilumina, soneto numa casa pequena Se inscreva no canal